Canal Samba e Resenha Oficial Tocando as melhores do samba e pagode do Brasil para o mundo Sinto que não dá mais pra conter A distância entre nós Soca a nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama à distância A distância entre nós Soca a nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama à distância E você Você é tudo o que eu preciso Me leva até o paraíso Mil desculpas Mas você é o que eu quero E você Você é tudo o que eu preciso Me leva até o paraíso Mil desculpas Mas você é o que eu quero Pedi adeus Entender o que é o amor Eu não sei te explicar Aquele beijo gostoso, né? É isso! Você me beija A noite a nossa estrela faz Você se brilhar Em todas as vidas Vou te encontrar Com a história de um pobre E a princesa E a princesa Pra galera que tá em casa Vê como é que tá a atmosfera Baixinho Eu quero ver vocês cantando Com o caju pra baixo Nossos sonhos Nossos sonhos de amor Nosso sonhos de amor Nossos gestos de amor Nossos gestos de amor E me balança e me desperta sempre Sempre é mais Quando você me beija Quando você me beija Você me beija Você me beija Você me beija Um samba muito lindo pra gente cantar E batendo na palma da mão Vem! A vida ensinou, eu sei Vem! Vendo aprendi a amar Morrendo de amor, soei Perdi meu amor, chorei Meu branco rodo no mar Perdido de amor, chorei Cheguei! Vem, bagulho! Mas quando te encontrei Minha namorada Sorriu minha voz, pensei Mas não disse nada E quando você me viu Sou de uma saudade Sim Eu vi você o amor E a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse o quê? Ao fim, ao fim, ao fim Muito bom! Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Ai, papai do céu É a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Muito bom! Muito bom! Demais Bom demais O amor que a gente faz E não tem fim Nem adianta nunca mais Coisa linda Essa daqui tá na Semana Maluca Da FM O Dia Ó Por tão pouco Eu pedi em você Que isso pouco Foi de enlouquecer Tanta paixão Que ficou pra trás Olha Tanta paixão Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei, meu amor Pra quê? Se agora eu não tenho você Onde anda? Abre os braços e canta bem alto com a gente Hoje eu sonhei Saudade me foi sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Hoje eu sonhei Hoje eu sonhei Saudade me foi sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar De novo encontrar você Quando a gente ficou Nem tive tempo pra dizer Quanto o amor que existiu Em mim Como um sonho feliz Como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Então deixe de lembrar daquela festa Que um dia a gente tanto se amou E quando a nossa música tocar Trajetória caju pra baixo Pode procurar o caju nos seus sonhos Pra ser feliz Vamos! Pra ser feliz Pra ser feliz Pra ser feliz Alô terceira Amar alguém Se envolver Se envolver De coração Enlouquecer Pra ser feliz Pra ser feliz Pra ficar bem Sempre sonhar Amar alguém Se envolver De coração Enlouquecer Amar alguém Amar alguém Mas é hora De gostar de mim Já sofri demais Esperando você decidir Mas na hora do amor No auge do prazer Percebi que nós dois Amar alguém Amar alguém Amar alguém Amar alguém Eu não quero mais Com seus fãs Ser apenas opção Se não for capaz De fazer feliz Meu coração Agora Tarde demais Agora Não, nunca mais Aprendi com você A me amar Pra valer E agora Tarde demais E agora Não, nunca mais Eu aprendi Com você A me amar Pra valer Peguei juntando Nas partes Da nossa união Que se quebrou Por falta de Confissão Mesmo sabendo Que era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que foi um fraco Em te querer Me apego muito fácil Mas eu sou assim Eu sei também Que um dia eu enchi A aprender A gostar de quem? A gostar de quem? Gosta de mim Sem perceber Eu me envolvi Sem perceber Eu me envolvi Sem perceber E agora E agora Meu amor Eu me envolvi Sem perceber Agora Meu amor Eu me envolvi Sem perceber Sem perceber Sem perceber Sem perceber Por inteiro Eu me envolvi Eu me envolvi Sem ter o caminho Para tentar Vamos usar Para tentar Para tentar Para o nosso romance Nosso amor Merece mais uma chance Se é tão bom sorrir Então pra que viver Tão infeliz? Para tentar Se é tão bom sorrir Se é tão bom sorrir É que eu te quero É que eu te quero Galera, obrigado ao meu YouTube Beijo pra vocês, tá? Bora! Se eu me envolvi Não sei nem si Teus olhos Teus olhos Teus olhos Teus nem mais que minha boca Eu vejo Que não tem saída Esse teu jeito Bem louco Me faz feliz Amor, que vai durar Solta a voz e canta! Se na mega cena eu vencer Fico com você Se no Barcelona eu pôr com a mesma Fico brinde, orou na cabeça, aos fés Mesmo assim, sem isso acontecer Eu fico com você, fico com você Vem, caixa pra você, mulher Esse é o bem mesmo, um dia me dizer Se não me assina, eu vencer Fico com você, fico com você Se no Barcelona, eu sou uma brisadeira Fico brinde, orou na cabeça, aos fés Mesmo assim, sem isso acontecer Fico com você, fico com você Esse bagote aqui é baixo pro dia, feijoada, hein? Não tem jeito Vamos cantar É sempre o meu dia E mais se a vida eu te dei Duvida Aí esquece Eu duvidei, duvidei Que você seja feliz Por quê? Que você seja feliz Seja feliz Quando você passa, eu só vejo você Se a rua brinde, é doce, eu gosto Sou eu Se eu pergunto Se as seguidas não te dançam, sou eu Que eu te carrego Se você perceber Muito bom Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz De aceitar A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Mas a vida te der Mas a vida te der E se o amor vencer E você seja feliz Feliz Seja feliz Seja feliz Eternamente Vamos cantar É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura E aí? Pode ser minha cura Essa freve de amar Faz o que quer Faz o que quer de mim Faz o bem Nosso amor será sempre assim Quem me der ao menos uma vez Pode te abraçar E te beijar E pede de mim O brilho desse olhar Que ilumina minha vida Viste vida Se você não sou ninguém Me dá você, meu bem Por que ando tão sozinho E aí? Por que ando Precisando de um carinho Juro por Deus É o brilho do seu olhar É desejo de paz Vem trazer minha paz Abra o seu coração Vem pra mim Beijo, olha no caju Canta aí É o brilho do seu olhar Que o brilho do seu olhar Que o brilho do seu olhar Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Nosso amor será sempre assim Caju pra baixo É o brilho do seu olhar Que o brilho do seu olhar Que o brilho do seu olhar Pode ser minha cura Essa freve de amar Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim Vem te deixar Quantas amizades Que eu desci de lado Só Vem te deixar Salve o grupo Clareou Não valeu de nada Vem te deixar Vem te deixar Vem te deixar Vem te deixar Levanta o copo Levanta Vem te deixar 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 ensinar, você só aprendeu o meu valor, quando eu aprendi a brincar, sem você, sem você, posso até demorar, mas não vou, esquecer o que ficou pra trás, eu posso até me entregar, mas não vou, esquecer de viver nunca mais, quem tá solteiro e tá feliz, solta a voz dá mais uma saída pra esquecer, tenho a noite inteira pra viver, vim pra cuidar de solteiro eu não vou ouvir, pode partir, esqueço o que já vem, olha o palco, eu te vou ter fim, chorei sei que essa onda, bate na bola, não, canta aí! Beijoala do Caju pra baixo Aqui na FM o dia Vamos! Quem tá feliz dá um gritão pra nós aí Eita! Essa canção A gente só tem a agradecer Essa rádio maravilhosa A maior rádio do Brasil É a FM o dia Obrigado pelo carinho, pelo respeito do Caju pra baixo Pra você que tá aí em casa, tá na sua resenha, tá no carro também Pode curtir Que hoje a feijoada do Caju pra baixo Vai entrar pra história E essa canção Tocou no coração de muita gente E eu tenho certeza Que muita gente vai cantar com a gente assim Vá! Sentindo que você ia pensar Eu sou o amor E a voz do Caju pra cá Pra ser presente Antes que você me diga Que não quer mais me beijar Eu não te ligo mais Vou cantar a mim A dor que você Aonde? De quem nasceu só pra te amar É sempre assim Quanto mais amor existe É a maior dor do fim Vou cantar a ser feliz De você Quando é forte vai sofrer Sempre é verdade vai chorar E salva-te Depois ele defende o dia Vamos! Vamos! A dor que você Vai ter você Que não quer mais me beijar E salva-te E salva-te E sentindo Que você ia me deixar Eu fui Minha mãe estando devagar Pra te esquecer Antes que você me diga Que não quer mais me beijar Eu não te ligo mais Eu vou tentar Para pensar Aonde? 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 De quem nasceu só pra te amar É sempre assim Quanto mais amor existe É maior dor do fim Vou tentar ser feliz Sem você Sem você Sem você Quanto mais amor vai sofrer Se é de verdade Vai chorar Sem saudade Sem saudade Tanto eu fiz pra ter você O que me resta é chorar De saudade De saudade De saudade Quando amor te vai sofrer Se é de verdade vai chorar De saudade De saudade De saudade É Tanto eu fiz pra ter você O que me resta é chorar De saudade Esse é o bloco de hoje Eu quero a ajuda de vocês A gente mal se viu O meu olhar te desandou O amor é o fogo selvagem Que queima o corpo da gente Água não apaga Sol que é água quente O amor é o fogo selvagem O amor é o fogo selvagem Que queima o corpo da gente Não te deixou Você não sabe o que eu estou sentindo Acorda, deixa a gente lá Que o único jeito é calma Por isso que você está sorrindo Mas você não sabe o que eu estou sentindo Se você está sorrindo É você que está com a sua picante, sua namorada Cante pra você Você tem tudo o que eu preciso A gente faz um pouco o juízo Mas não se entrega quando anda Pro nosso acasalamento Pro nosso acasalamento Se não tiver nada com o tempo Toda vez que você me chama No entanto você se aborresse E do meu amor desconfia Quando a sábia é natureza Traz do seu corpo aqueles dias Mas você nunca me chama Dizem que eu nem te vejo E sozinho eu quase vou te desistir Então deixa eu viver Vem te pedir sua intimidade Com quem já adora com quem você ama Com quem já adora com quem você ama Com quem já adora com quem você ama Pra que a minha se sinta a vontade Que eu possa te dar a vontade O pedaço de emoção Fiz a gente querer mais Do amor à sedução Pelas condições normais Vem chegando a ilusão Um pedaço de sofrer Que destrói a condição Pra gente se conhecer É com você Dois pedaços de uma dor A saudade da união Que não voltou Não voltou de ar e não Pelo menos pelo cais Dividiu nossa paixão Em pedaços de cristais Retornamos à razão Num pedaço que morreu Quando a gente deu a mão E nunca se mereceu Quem sou eu? Quem é você? Dois pedaços sem valor A saudade da união Que não vim Tudo que a gente quis O destino é quem me diz Dois pedaços não se juntam mais Tudo que a gente quis Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás Foi vontade que ficou pra trás Pra galera que tá em casa e não tá aqui Vamos mostrar que vocês sabem o bloco dois Quem começa são vocês Vem, vem, vem É isso Eu preciso Meu grande amor Tô sozinho sem ninguém Sem amigos pra desabafar Levanta a mão e pede pra voltar Volta, volta, volta Não dá mais pra mim Não dá mais pra fingir que eu não ligo Não faz assim Vou trouxer tudo o que eu preciso Volta pra mim Traga o seu perdão por um castigo O nome da música Quero sorrir Anjo convidar o seu amor Quero sorrir O teu sorriso Não dá mais pra fingir Quero sorrir Essa vontade de viver Quero sorrir Quero sonhar Com o amor de verdade Quero sorrir Quero sorrir O teu sorriso não existe Quero explodir Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Com o amor de verdade Quem tá gostando dá um gritinho Caju pra baixo E aí Bruno Já não consigo viver mais Lágrimas de felicidade Do teu sorriso, levando nessa união Pra te amar, eu quero ouvir, pra te amar de você, chanda aí, vai! Pra te amar, pra te amar, pra te amar, pra te amar Em que as estrelas vão brilhar, em nosso ninho alvorecer O meu desejo te chamar, você precisa me dizer Se vai querer continuar, ou vai botar tudo a perder Não vê que aqui é o seu lugar, eu... Já não consigo viver mais, longe do outro sem saber Se foi um dia de paixão, ou se fosse a decisão Que divide o meu coração, do teu sorriso Levando nessa união, porque eu preciso Pra te amar, pra te amar, pra te amar, pra te amar Em que as estrelas vão brilhar, em nosso ninho alvorecer O meu desejo te chamar, você precisa me dizer Se vai querer continuar, ou vai botar tudo a perder Não vê que aqui é o seu lugar, em cada noite de prazer Em que as estrelas vão brilhar, em nosso ninho alvorecer O meu desejo te chamar, você precisa me dizer Se vai querer continuar, ou vai botar tudo a perder Não vê que aqui é o seu lugar, em cada noite de prazer Você é nosso Se não me deve ter no dia, eu quero essa energia Todo mundo Quem tá muito feliz, bate na palma da mão Bate na palma da mão Vambora, vambora Vambora, vambora Canta assim Alô, Caju, você é do Davi, Alô, Caju, Zé, Zé Bate na palma, na palma, na palma Que orgulho Quem apagou não do cachorro pra baixo Assim, ó Tá batendo cabeça à toa Tô aqui Eu aqui só te venciando Já você se me abatou Na verdade é que eu tô te amando Saí, peguei, curti Não quero nada mais Você me deixa em paz Só com você Alô, Gal, Caju, Jú Nada mais Você me deixa em paz Quero viver e viver esse amor Eu vi você, tudo a ver demorou Será que custa entender? Eu vi pra você Quero viver e viver esse amor Eu vi você, tudo a ver demorou Palma da mão Bem na palma da mão Tchau, 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 tchau Vamos lá Quero ficar com você Alô, tropa de Cuiabá Beijo pra vocês Ô Fernanda, parabéns Balança, balança, balança Tá batendo cabeça à toa Eu aqui só te esperando Pra você ser minha patroa A verdade é que eu tô te amando Saí, bebê, curto e dançar Nada mais Nada mais, você me deixa em paz Só com você, tô lá Nada mais, você me deixa em paz Quero viver e viver esse amor Eu e você, tudo até demorou Será que custa entender? Quero viver com você Quero viver e viver esse amor Eu e você, tudo até demorou Será que custa entender? Quero viver e viver esse amor Eu e você, tudo até demorou Será que custa entender? Quero viver e viver esse amor Eu e você, tudo até demorou Quero viver e viver esse amor Eu e você, tudo até demorou Bebeu um negócio já? Eu e você, tudo até demorou Eu e você, tudo até demorou Baixinho, peraí, 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 peraí A galera do fundão aí Pode levantar o braço também Na hora do rei Mas eu tô vendo que a rapaziada tá levantando e as mulheres não A mulher que não levantar a mão vai engravidar amanhã Eu e você, tudo até demorou Então você imagina, segunda-feira, tu fazer o teste grávida por causa de mim Tem esse gnomo que tá parecendo o bar, né? Aí não é, né? Vamos de novo É hoje que o barraco vai tremer Não passa um negócio que é me ter E já que me pediu, então Oi, 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 oi De novo É hoje que o barraco vai tremer Não passa um negócio que é me ter Pode vir quente, vambora Alô, juro sereno, um abraço, irmão Se liga, ó Fica tranquila Que eu tô chegando Não fica bolada nem forma carro Pode vir quente Eu tô perdendo Hoje a noite é nossa Vai ser só de amor Vem que eu tô preparado Tô acelerado Querendo te ver Vem que o clima se envolve Entrega o seu corpo E deixa acontecer Caju Vem que eu tô preparado Tô acelerado Querendo te ver Vem que o clima se envolve E quer ver Do jeitinho que ensaiamos, hein? Vem! É hoje que o barraco vai tremer Não passa um negócio que é me ter E já que me pediu, então Toma, toma, toma O couro vai comer Caju pra baixo Vem, Bideão! Fica tranquila Que eu tô chegando Não fica bolada nem forma carro Galera do cantão Tamo junto, hein? Forte e vir quente Que eu tô perdendo Hoje a noite é nossa Vai ser só de amor Ó o papo Vem que eu tô preparado Tô acelerado Querendo Querendo Sente o clima se envolve Entrega o seu corpo E deixa Que mente maldosa Vem que eu tô preparado Tô acelerado Querendo te ver Sente o clima Se envolve Entrega o seu corpo E deixa acontecer É hoje que o barraco Vai tremer E não posso negar A pontinha E já que me pediu, então Que isso, moleque? É hoje que o barraco Vai tremer E não posso negar De novo, de novo Já que me pediu, então É hoje que o barraco Vai tremer E não posso negar Bruno Costa E já que me pediu, então Que isso, rapaz Maguzinho Bora, Magu Bora, Magu Bora, Magu Um, dois, três, três Eu quero o morro do barraco Sem água Palmas pro Clabinho Essa música aqui Tá pra você Que não se permitiu A ser feliz ainda Uma dica do Caju pra baixo Se permita Vou nessa Ó Se permita Se permita Se permita Abre a porta Seu destino Quero entrar Eu conheço Seu passado Quero a chance De mostrar E amar Com a responsabilidade É viver no prazer É reivindicar Pra dividir com você Tudo que a gente ainda vai Já passou Se abraçar Se abraçar Se abraçar E se aceitar Lá no fundo Se abraçar Se abraçar Se abraçar Com o meu amor Com o meu amor A dor Vamos alançar Vamos alançar Caju Vamos alançar Vai, vai lá Pra você, mulher, se permita! Seu destino quer entrar Eu conheço seu passado Quero a chance Quem sabe vai cantar com o Cajui, vai! Que amar É reivindicar pra dividir com você Tudo que a gente ainda vai Já passou da hora Se abraçar E mergulhar Com tudo Lá no fundo Se abraçar Talvez uma cidade é libertária É reivindicar Tudo que a gente ainda vai Já passou da hora Se abraçar E mergulhar Com tudo Lá no fundo Feijoada do Caju pra baixo Uma dica pra você, mulher Quer ser feliz Se permita! Coisa linda Feijoada do Caju No EFN o dia A gente só tem a agradecer Obrigado mais uma vez Que edição Obrigado pela presença E o carinho Alô Padrinho Essa canção aqui Eu fiquei sabendo que tá nas melhores E a EFN o dia A gente tá sendo muito feliz Em saber que a música Tá sendo aceita por vocês Eu quero saber Eu quero saber agora Quem tá ouvindo Quem tá compartilhando E se tocou no coração De vocês Realmente Caju pra baixo E o mumuzinho O nome da canção É Trajetória A EFN o dia Vamos cantar Corra Corra Teu interactions Deu muda Em favor Deu muda Verdad Corra Eu pensei por um momento Tive muito atrás Corra Me 두 Batrinha Em aceitação Explora Leguída As far свободas As father As vias Fotografias Mas o deus A essa altura Já não sei mais o que faço Entendido seus abraços Não, não dá pra Eu quero ouvir você É o meu maior mistério E não entende o sentimento Você não é parceiro Mas também é o sol que brilha No meu mundo tão difícil É você que me inspirará É meu, meu, meu céu, meu vício Você é o meu maior mistério E não entende o sentimento E você não me leva a sério Mas também é o sol que brilha No meu mundo tão difícil É você que me inspirará É meu, meu, meu céu, meu vício Eu venci por um momento Eu venci por um momento Meus abraços Não, não dá pra Você é o meu maior mistério É o meu maior mistério E não entende o sentimento Você não me leva a sério Mas também é o sol que brilha No meu mundo tão difícil É você que me inspirará É meu, meu, meu céu, meu vício É meu, meu, meu céu, meu vício Você não me leva a sério A chameira só que brilha No meu mundo tão difícil É você que me inspirará É meu, meu, meu céu, meu vício Cajú pra baixo Olha Efêmio Dia Mais uma que tá no nosso DVD Fresquinho, fresquinho pra vocês E é mais ou menos assim Vamos nessa Vamos na música, é eu, hein? Vambora Vãozinha pra cima Entra, senta, sai do lugar Samba, briga, queba tocar E xinga palavrão na rua Já anda quase toda rua Eu tô envergonhado e muito apaixonado Louca, eu vou continuar contigo Acho que que sou um amigo Não dá pra assumir essa parada E barra Vem, vem, vem! Mas é gostoso o amor Que me dá sem pudor Eu, hein, que delícia Mas tem um lar pra geral Só nós dois, só nós dois, viu? Eu, hein, que delícia Mas é gostoso O amor que me dá sem pudor Eu, hein, que delícia Alô, braga, alô, prateado, mestre, grande igreja Mas tem um lar pra geral Energia, energia Mocinha pro ombro, vem! Du lelê, du lalaiá Ai, 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 ai Du lelê, du lalaiá Ai, 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 ai Galera do canto também, vem! Mocinha, mocinha! Entra, senta, sai do lugar Samba, briga Ela toca E chega palavrão Ela janta com a Eu tô envergonhado e muito apaixonado Louca Eu vou continuar contigo Mas finge que sou um amigo Então dá pra assumir essa parada Que loucura Que loucura Que loucura Mas é gostoso Mas é gostoso O amor Que lida Sem pudor Eu, hein, que delícia Parecendo Parecendo Que loucura Que loucura Que loucura Vem! 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 Du lelê, du lalaiá Ai, 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 ai Eu, ai, 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 ai Tá vendo alguém ali, cara? Acho que tem alguém ali, cara Tá vendo por ali? Acho que é agora, hein Chegou? É, chegou mesmo Tá ouvindo a mão? Você vai com muito carinho Diretamente do MD do Caju pra baixo Lorena! Ai, minha feijoada Caraca, cagado E aí, Lorena? Seja bem-vindo à feijoada do Caju pra baixo Tudo bem? Chegou, Lorena Diretamente do nosso VVB Pra feijoada do Caju junto com a FEMU TIA Vamos cantar, Lorena? Vamos fazer pagode? Sim, bora, gostosinho Vamos que vá Pra você que tá em casa, curte aí Lorena vai cantar pagode pra vocês também, ó Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou Merecedor da tua Mais o quê? Mais o quê? A razão de viver Tá focado em você Meu coração é todo seu E quando a gente quer Basta de ter sim Então volta pra mim Eu tô querendo saciar essa vontade louca E a vontade de se amar embaixo do chuveiro E o quê? Me namorando na cozinha Vou beijando o fogo a fogo de luz e sequia Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar É pagode, caju pra baixo É pagode, caju pra baixo, né? É pagode, caju pra baixo, né? É pagode, hein? Só depois Boa, Lorena! Que tudo temou Entendi Que não era amor Que tudo que fizemos Num só momento Deixa de existir Bonito! Entendi Que o fim foi o melhor pra mim Só assim Podia enxergar O que estava tão perto Eu vejo o melhor pra mim E quem sabe quando vem 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 Que na vida hoje Tente aproveitar Porque Eu não sei se o amanhã é que chega Se me desce ao menos real Se me desce ao menos real Já quero ouvir vocês! Que na vida hoje Tente aproveitar E quem sabe quando vem E quem sabe quando vem Eu não sei se o amanhã é que chega Se me desce ao menos real Se me desce ao menos real Só o real É pagode! Eu prometi Que o nosso caso Ia ser apagado E essa aqui ó Deixa acontecer Naturalmente É pagode! Eu não quero ver E esse vem do dia! Arrança, Lorena! Deixa que o amor Revolta Nosso caso Vai erguer Japa! Japa! E o que ele fez? Você já disse que me quer Pra toda vida e eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver Sou eu Tá tudo bem, tô atrever Eu não tô duvidando disso É o que? Só que eu tenho muito medo de me apaixonar E esse brilho já passou na minha vida E você tá me ajudando Quando a sua verdade E você tá me ajudando E você tá me ajudando Canta com ela! Deixa! Deixa acontecer Eu não quero ver Você chorando Deixa que o amor Revolta Nosso caso Vai eternizar Deixa acontecer Eu não quero ver Você chorando Deixa que o amor Revolta Nosso caso Vai eternizar Caju pra baixo E quem gostou Dá um gritinho Bate palma aí, gente Aquele gritinho Maravilha, Lorena Agora a Lorena é pagodeira Ai, que delícia, gente Depois do devido O Caju pra baixo A Lorena virou pagodeira Tem jeito Cara, mano Gostei muito, gente Obrigada pelo convite Demais Experiência boa Valeu Ao vivo pela Rádio FM, não é não? Isso, vamos cantar Vamos continuar? Vamos Vamos fazer pagode? Vamos lá, eu tô com o motivo Essa daqui é pros corações Apaixonados, tá bem? Tô aqui, hein? Vamos nessa, Lorena Vamos lá Bora, Caju pra baixo Feijoada no Caju Isso aqui eu dedico pro meu pai Que ele ama essa música Ele tá do lado Tentei fazer barriga Fazer por cima desses caminhos Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Tentei até que durou Me, 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 me Me, 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 me Te faço um favor Melhor eu morrer Rui, mas não nem suas mãos Não sei se por carência O falta é de opção Só sei que eu Que pena só eu senti amor Como é que faço com os planos Dos próximos anos Eu juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Eu tentei o que, Mago? Ser um cara perfeito Eu fui das coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me desloquei Perdeu tanto tempo a dia É o que? É o que? Eu fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Eu juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Qual é a promissão Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Eu juro que não sei Eu juro que não sei Só senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Ela veio com a caixinha de surpresa Não sei se vocês conhecem Não sei se vocês conhecem não Ó, pode o seguinte Agora tudo com você Fechou, na minha conta Tá bem? Bate aqui no pedaço Então vambora Vamos nessa caju pra baixo E aí? É feio no dia? É esse dia tá aqui, hein? Ó, só pro ver a mãe E assim, ó Amor É o que faz tempo que se ligou E eu fiquei aqui a procurar Motivos que justificassem A sua É o que? Amor Não é pedido pra Mas se tiver alguém Eu tenho o fundo que meu coração Quer te ver Canal Samba e Resenha Oficial Tocando as melhores do samba e pagode do Brasil para o mundo Tocando as melhores do samba e pagode do Brasil para o 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 Brasil para